Vamos embora, olha só, olha esse resgate, uma jiboia arco-íris de quase um metro e meio num telhado de uma casa, em Lusiânia. Olha aí. Estou realizando a captura agora de uma cobra aqui no condomínio Eco Nature. A cobrinha estava ali no telhado. Está aqui, capturada. Vamos soltar no habitat natural. Estou realizando agora a soltura da cobra jiboia. Essa cobrinha de boia é da espécie de boia arco-íris. Está ali, vai ser solto agora no seu habitat natural. Vamos embora, bichinho, mais. Coisa linda. Está aí, solto no habitat natural. Tem sido raro, não, a gente divulgar esse tipo de resgate de serpente dentro das casas, né? Esse resgate aí, ó, foi no condomínio Eco Nature, que fica na zona rural de Lusiânia. O JL faz aquele alerta. Encontrou alguma cobra em casa? É fácil, viu? Nada de tentar fazer o resgate sozinho. É muito perigoso. Você pegar o telefone e ligar imediatamente para o 193, peça ajuda. Os militares, sim, sabem como fazer, né? E ainda retiram o animal com todo o cuidado, sem machucá-lo e acabam soltando na natureza se ele não tiver nenhum ferimento.